Além de diversas campanhas durante todo o ano, o Grupo Savenhago lança mais uma oportunidade, dessa vez para quem busca uma vaga de trabalho. O Feirão de Empregos Savenhago acontece na próxima terça-feira, dia 12 de dezembro, com mais de 100 oportunidades em Ribeirão Preto e diversas outras lojas da região. É o primeiro feirão em Ribeirão Preto, nós vamos realizar um mutirão mesmo, nossos profissionais de recursos humanos estarão na Cincovarp para realizar o processo seletivo com todos os nossos possíveis colaboradores. Para você que tem o sonho de construir uma carreira no Savenhago, participar do processo seletivo é muito fácil. Os interessados devem preencher antes um pré-cadastro no site. É só entrar no portal de carreira, lá a gente publicou todas as vagas. Quero fazer o processo seletivo e já quero entrar no Savenhago. A gente tem oportunidade para início imediato, então é só ir no feirão, a partir das 10 horas, lá na Cincovarp, nós realizaremos o processo seletivo. Então o candidato vai passar pelas dinâmicas, pela entrevista, pelo processo e ele já sai de lá com o feedback. Os candidatos selecionados vão participar do feirão, que será realizado terça-feira, das 10 da manhã às 2 da tarde, no Cincovarp, na rua Lafayette, 394, no centro. O Savenhago é muito interessante oferecer para a população, para o público de Ribeirão Preto, oportunidades para crescer com o grupo. A rede forte do interior é uma referência para a região, então faz muito sentido para a gente oferecer oportunidade para toda a população que quiser, de fato, construir uma carreira com a gente. Com imagens de Antônio Damasio, Túlio Miguel, para o programa do Léo.